Hora do WhatsApp 991 11 14 43 Fala nisso, Lamonê, você pega por favor o meu aparelho com o digníssimo editor, revelação, chefe Viu, editor? Só vai voltar aqui, não vai? Sim, ele volta. Deixa eu mandar um abraço aqui que eu fiquei devendo, Jairão Não posso ficar devendo ninguém, você sabe, né? Falaram assim, e mandou o abraço dos meus tios É a Jéssica É a Simone E o Erivelton Eles são do bairro São Raimundo Simone e Erivelton São tios da Jéssica Mas elas chamam eles diferentes, chamam eles de apelido Não sei o que, não sei o que, não sei o que É isso mesmo, Simone e Erivelton Alô, Jair, é o senhor, Jair Boa tarde, Nico, eu adoro o seu programa e também adoro a sua dancinha Sexta tem Meu nome é Dalva Manda um abraço pra minha família Lorraine Primeira vez que eu vejo aquele nome ali, como é que pronuncia? Lorraine Stacey, Stacey, você sabe que stay é o verbo ficar, em inglês, sabia? Stacey Tauane Amanda e Aurélio Obrigado Sou daqui da região de Timóteo Boa semana Dalva Beijo em todos aí Próxima Seguimos firmes na dieta por aqui Sou a Marta do Bairro Fraternidade Nico, bora de arroz integral Não! Bife Quero Banana E feijão Você tá comendo arroz, feijão, banana e bife, negócio, não sei o que Não sei o que O que que ela tá fazendo? Não sei o que lá Dieta Segunda a sexta eu como salada Fim de semana eu como normal É Hã? É, vou cortar também Vou voltar a cortar negócio de pão, viu, Jairão? E café doce É, domingo eu passei uma aberta lá em Belo Horizonte Conhecido como ontem Fiquei com fadiga, Jairão É, acho que é muito pão Boa tarde, Nico, tudo bem com? Com quem? Hã? Tudo bem com? Com? Com tá tudo bem Aqui é a Val de Tauflotone Ô, Géa, você tá comendo meu nome aí, Géa? Ele voltou com força total, né? Rapaz, é Aqui é a Val de Tauflotone Estamos conectados no Balanço Geral Gostaria de parabenizar a Lu Magalhães Porto No bairro Marajoara Que faz aniversário hoje Manda um beijo especial pra ela Obrigado Obrigado, Nico E tudo de bom pra você A Val que tá mandando pra Lu Magalhães Porto No bairro Marajoara Lu Parabéns pra você Um beijo Boa tarde, Nico Te assistindo aqui pelo celular Manda um balanço pra Itaipé E tá deitado na rede, né, Jairão? Hã? Ó Tá deitado na rede Nossa senhora Eu tava fazendo não sei o que Não sei o que Ele tava com o negócio Ah, tava lendo a mensagem que o Val Escreveu mal Com caneta vermelha pra mim Ai, obrigado, viu, Edna Pelo registro Me manda essa foto aí já Oi, Nico Manda um abraço pro Martelinho de Ouro de Patinga Meu nome é Ederson E assisto o seu programa todos os dias O Martelinho de Ouro É Agora já vou Podemos levar lá, Lamone O carro pra ele dar uma martelada de ouro pra nós lá Hã? Não, não é assim que o Martelinho de Ouro faz Não, ó Martelo de Ouro Martelinho de Ouro Não faz assim não, Lamone É Já viu, Jairão? Ó Tá 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 Tem toda uma ciência É O Jairão tá abafado hoje, hein, Jairão? Hã? É Hã?